Olá, eu sou Flávia Rodrigues Pereira, professora dos cursos de Enfermagem e de Medicina da Universidade Vale do Rio Doce. Também sou coordenadora do projeto de pesquisa Ensino em Serviço, a enfermagem estendida ao campo de práticas da Vigilância em Saúde, Governador Valadares. O principal objetivo desse projeto foi inserir os acadêmicos de enfermagem nos cenários da Vigilância em Saúde, Governador Valadares, discutindo, refletindo e também executando atividades que dessem respostas para as principais doenças e agravos com uma importância loco-regional. Os nossos alunos, eles trabalharam temas que foram demandados dos profissionais de saúde da Vigilância e trabalharam esses temas divulgando conhecimento em vários congressos, seminários, com produções técnicas, enfim, levando conhecimento para a nossa comunidade em geral, comunidade acadêmica e comunidade profissional de Valadares. Convido vocês a conhecerem o nosso projeto, que agora se encerra, depois de alguns anos, e todos os produtos que nós produzimos, sempre no intuito de divulgar a ciência, problematizar as situações cotidianas da Vigilância em Saúde em nosso município. Muito obrigada! 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 Obrigada!